Olá, meus queridos amigos, olá, meus queridos amigos, estamos aqui de volta no canal Azul, sim, eu não pude fazer ontem porque literalmente eu fiquei gravando tanto nas lives que eu fiquei zuletão. Mas o tema aqui é importantíssimo. E por que é importante? Porque conforme previsto, após a derrota da última terça-feira, o que que nossos queridos amigos do STF fizeram? Fizeram o que o Reinaldo avisou, fizeram o que o Flávio Dino avisou e fizeram o que o Felipe Neto, veja só que república fabulosa, avisou, eles legislaram. Ainda não, eles vão avisar o que vão legislar e você vai entender tudo desse esquema agora no nosso vídeo. Roda a vinheta. Galerinha, antes de continuar, um pedido, um pedido magnífico. Se inscrevam no nosso canal de lives. O canal de lives está crescendo muito. Quem diria que o MBL que fazia lives de 300 pessoas, faça hoje lives de 6 mil pessoas, como rolou ontem, tá? Está subindo, as pessoas estão conhecendo, estão adquirindo interesse. E eu vou até fazer um negócio, vamos deixar um comentário pinado do canal nosso de lives aqui nesse vídeo. Vai lá, é só clicar nele e seguir. Se te ganhar 2, 3, 5 mil seguidores é importantíssimo. Lives maiores significa mais gente entrando para o clube. Lives maiores significa o nosso conteúdo, que é um conteúdo denso, chegando para as pessoas e formando uma direita melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A notícia que você está vendo aí não é brincadeira. O Toffoli, que é o relator do caso, resolveu botar para falar, ah, o STF vai botar para andar aqui o nosso... Uma discussão, na verdade não é um PL, obviamente, mas assim, um pedido que havia para entender um artigo, se não me engano, artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aí, enfim, eles querem ver a constitucionalidade desse artigo e com base nisso eles vão legislar sobre o caso. Eu não vou entrar aqui nas minudências, no detalhe aqui disso, porque a gente sabe muito bem que o que o STF sempre faz é procurar a constitucionalidade de qualquer coisa. Renan, qual é a constitucionalidade deste pequeno vaso? Não sei, deixa eu mandar para o STF. Aí o STF legisla e fala, bom, sei lá, vou equiparar então. Este vaso parece uma coisa meio cilíndrica, fálica. Ah, então homens são fálicos. Os homens precisam, ah, já sei, vou equiparar machismo ao racismo e todo mundo vai ser preso. É basicamente isso que os caras vêm fazendo há anos. Qualquer coisa é constitucionalizado, com essa constitucionalização de qualquer assunto, o STF passa a legislar e ter mais poderes do que a Câmara dos Deputados e o Senado. O legislativo é um poder que vem sendo humilhado pelo STF há muito tempo. E ele é humilhado porque boa parte dos seus deputados e senadores eleitos são ladrões. Portanto, eles dependem de julgados e decisões do Judiciário. Em última instância, isso vai parar aonde? Na Suprema Corte. Então o legislativo sempre está de joelhos para o Judiciário. Sempre. Porque eles não têm moral para peitar o Judiciário. Você não tem deputado. Quantos deputados que vão ter moral? Não tem. O Kim peitava. Alguns outros peitavam. Mas é pouco. O legislativo não tem moral. E não tendo moral, ele fica de joelhos. Então, na prática, e isso é muito engraçado, a gente ficou nos últimos anos falando muito da tese golpista do Bolsonaro. Foi tema agora, dessas descobertas agora, desses áudios. Eu nem quero tratar muito disso porque a estratégia justamente do STF é botar Bolsonaro no meio. Eu não vou ficar tratando disso. Mas o lance, gente, falaram tanto de golpe. Quem é que está sempre submetendo um poder ao outro? Ora, na prática, é o legislativo sendo submetido ao Judiciário. Porque, vejam só, um projeto não é que nem que ele foi votado e não passou. Ele foi retirado de pauta, portanto, ele mostrou fraqueza por parte do governo em passar o projeto, que é o PL da censura. Aí surge esse vídeo do Reinaldo. Olha aqui, caso essa gente triunfe, não pensem que o Supremo precisa ficar de mãos amarradas, não. O Supremo pode dizer, ah, o Congresso não vai regulamentar? Pois não. Então, estenderemos o que vale no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, estenderemos para as redes sociais. Como está, não vai ficar. Pode ser por um caminho do diálogo, pode ser por esse caminho que eles escolheram. Que é o caminho do confronto. Aí surge, assim, esse recado e esse aviso do Felipe Neto. E aí eu pergunto para vocês. Estamos numa democracia? Estamos numa democracia? Os porta-vozes, na prática, do governo, avisando que vai ser feito? Avisando que a Suprema Corte vai se movimentar? Aí do nada um ministro do Supremo? Ó, me movimentei. O que é isso? O que é isso? Isso não é uma democracia. Isso é profundamente desfuncional. Óbvio que as coisas não estão funcionando. Óbvio que eles estão querendo calar as pessoas na marra. Mas agora vamos para a análise política. A gente sabe a indignação e a gente sabe que vai ter que ter luta. Mas vamos para a análise política disso aí. Ora, Renan, se o STF canetar e meter ele a censura e dane-se. Uó, tá metida. Não há ditadura pior do que a judiciária. Porque contra ela não há remédio, não há o que se possa fazer. É ou não é? Acho que é o Barbosa que falou isso, inclusive. Ora, se tá feito, tá feito. Só que eles vão ter que iniciar uma luta que é muito dolorosa para eles. Porque é o seguinte, começaram essa censura. As pessoas vão reagir, as pessoas vão usar VPN. As pessoas vão procurar redes que não tenham sede no Brasil para atuar. Essas redes não estão... Elas vão conseguir acessar, por exemplo, o Rumble. Aí o Rumble não vai resolver, vamos dizer assim, obedecer a lei brasileira porque ele não está submetido à jurisdição da lei brasileira. Aí o que eles vão fazer? Eles vão proibir as pessoas de acessar o Rumble. Vai começar a fazer igual a China? Proibir o acesso a certos sites? Igual fizeram com o Telegram recentemente? Aí a pessoa usa VPN para acessar o site. Ah, vou proibir de baixar o aplicativo VPN. Aí vai ficar saindo resoluções mensais por parte do judiciário para isso? O judiciário vai adotar uma política de gato e rato com relação à tecnologia? Aí eles vão se assumir. Parabéns. Estamos morando na China. E é melhor que se assumam. Porque a tecnologia, no fim do dia, vence. E até em regimes totalitários como o chinês, as pessoas conseguem fazer uso e conseguem escapar aquele... Basta ver a forma como os chineses usam as cripto. Tá? Como os chineses usam o Bitcoin, fazem poupança, reservam o Bitcoin. Mesmo os chineses estarem em um regime verdadeiramente opressivo, conseguem fazer isso, sabendo que o Estado chinês ainda é organizado e sério. Eles vão ficar nessa? Vão ficar nessa luta? O Xandão vai ficar pra sempre nesse inquérito? Eu digo isso porque eles estão entrando em uma luta que eles sabem que é muito ruim pra eles, do STF. E eu não duvidaria deles estarem fazendo isso também enquanto ameaça. Por quê? Porque a gente sabe dos bastidores que o próprio STF cobrou do Legislativo e do Executivo uma ação pra não ficar isso sempre no colo deles. Ora, foi muito desgastante ficar derrubando o perfil e sendo chamado sensor, matéria no New York Times sobre o Alexandre de Moraes, o tempo todo. A imagem do Brasil perante o resto do mundo será de um país, se não pouco democrático, um país que já tem um regime muito particular. Um regime em que a liberdade de expressão é profundamente relativizada. Todo mundo vai saber disso. Esses ministros que são profundamente vaidosos como Barroso, que gostam de ir pros Estados Unidos. Ah, o que que tá acontecendo? Vai começar a ser visto tipo como um tiranete. Então, vai mudar a relação. Então, eles vão querer isso? Essas figuras profundamente vaidosas? E a imprensa vai ficar sustentando isso? Vai ficar a Folha de São Paulo definindo? Olha, amanhã vai tirar o VPN porque fulano postou um vídeo no Rumble. Como é que vai ser? A imprensa vai ficar cobrindo? Vocês estão comprando uma briga que não é agora. Agora, eventualmente, o STF pode dar um julgado lá, ridículo, e vocês acham que já vencemos, mas vocês não venceram. Porque aqui é só o começo de uma guerra. E aí é uma guerra institucional, bem clara, entre a oligarquia tentando calar o próprio povo. E isso vai dar caca. Vocês perderam se vocês fizeram isso. Esse é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Se o STF canetou, significa que ele perdeu. Não que ele ganhou. Significa o início de uma nova guerra. Não o fim da guerra que começou em 2013. Fazem 10 anos que a gente teve as manifestações de 2013, e o sistema político praticamente ruiu. No fundo, eles querem voltar para o status quo antes de 2013. E não vão voltar. O mundo não é mais um mundo até 2013. O mundo é profundamente diferente. E assim, trago notícias. Ele em 10 anos vai ser muito diferente. Vocês não vão calar as pessoas. Vocês não vão vencer. Só que vocês estão precipitando a própria queda. E se vocês acham que estão sendo muito inteligentes fazendo isso, do Alexandre de Moraes ao Flávio Dino, saibam. Vocês estão comprando a briga que vai simplesmente, talvez, engolir o sistema de vez. É por isso que esses caras têm tanta esperança que as pessoas vão se aglutinar no Bolsonaro. É por isso que esses caras estão misturando assuntos de Bolsonaro com censura. Porque isso interessa a eles. Mas na prática, eles estão comprando uma briga que vai ser similar na natureza de dispersão na população. A que foi da Shein. Isso vai sair do campo da direita. Isso vai começar a atingir gente do campo da esquerda. E aí vai chegar nas pessoas normais. Gente que vai ver conteúdo sobre futebol ser censurado. Gente que não queria falar de política. Gente que vai ver seu conteúdo sobre cultura pop ser cancelado. Sobre música ser cancelado. Tudo. Gente dos religiosos aos fãs de... E aí quando você comprar essa briga com todo mundo, você não vai ter mais ninguém ao seu lado além do dinheiro. E aí, meu velho. Aí talvez a gente comece a ver mudanças reais no país. Tá bom? Esse foi o meu recado. Beijos e abraços pra todos vocês. E aí Sean. E aí E aí